Em março, foi março, né, março do ano passado, a gente observava que o Miguel vinha apresentando uma barriguinha um pouco estufada, a gente resolveu, falou, não, vamos marcar a médica, e onde a gente morava, a gente morava em Colby, tinha uma médica, uma pediatra brasileira, brasileira não, ela era japonesa, já é senhora, sim, mas ela fala português, e aí a gente levou sem preocupação nenhuma. E como já estava época de pandemia, essas coisas a gente marcou, e na clínica não estava podendo entrar todo mundo junto, né, aí chegou na hora da consulta, a Larissa acabou entrando, eu entrei com o Miguel, entrando com ele, eu sentei lá de fora no banquinho, atrás da porta, né, ela conversando com a Larissa lá dentro, eu escuto, ó, ele deve estar com um tumor, ela falou bem assim, curto e grosso, diretamente, ele falou, ele está com um tumor, eu acho que é no fígado, ou no rins, né, ela falou, acredito que seja mais no fígado, tá bem alto aqui, tá bem não sei o que, e eu lá do lado de fora, eu não estava vendo nada, já fiquei assustado, assim, falei, nossa. Era domingo de manhã, era sete horas da manhã, a gente acorda com a ligação do tradutor, falando, olha, aquele exame de sangue que eles quiseram fazer ontem, saiu, e deu aqui o nome, daí ele falou assim, chama hepatoblastoma, eu falei, o que é isso? Aí eu ainda falei pra você, hepato é fígado, falei, é fígado, né, daí joguei no Google de novo, hepatoblastoma, aí lá, câncer, infantil, raro, que acomete fígado, crianças, principalmente sexo masculino, nossa, daí, a gente teve a confirmação que era realmente o hepatoblastoma. Conversou em casa, a gente falou, qual que é a melhor situação, o que que a gente pensa e tal, e eu falei, como eu tô aqui no Japão, eu tento conversar com o clube pra poder me liberar, a gente vai pro Brasil, eu tento fazer um acordo com eles aqui, eu quero primeiro, eu quero pensar no meu filho, depois eu penso em mim e nas outras coisas, entendeu? Quero o melhor pra ele, entendeu? E depois eu me viro, porque a saúde dele é o principal. Aí, nisso, eu conversei com o clube, o clube entendeu, aí falou, não, a gente libera você um mês, porque como eu já tinha parado os jogos, ficamos um bom tempo sem jogar, por causa da pandemia, né, aí eles me liberaram um mês, aí eu voltei um mês pro Brasil. O nosso mantra, ela já deu tudo certo, né, então pra tudo, ela já deu tudo certo. A gente comemorava cada dia, a gente vivia cada dia, comemorava cada dia, ele chegava em casa de um dia de tratamento, que ele tinha vomitado um monte no hospital, chegava em casa, ele tava bem, tava brincando, tava bem, a gente já agradecia por ter passado já mais um dia, sabe? E aí, o Miguel, ele sentiu muito o começo da quimioterapia, assim, ele ficou muito debilitado, ele não comia, ele chegou a pesar 9 quilos, né, pra uma criança de 2 anos, ele ficou muito, muito, mandava ver todos os ossos, assim, né, do corpo dele. E aí, colocaram a sonda, né, na azogástrica, no narizinho dele, e aí depois, a quimioterapia afetou a perna dele, ele não andou por 3 meses, ele não andava, ele não colocava o pé de jeito nenhum no chão. Sentia medo, né? Aí fez esse processo de quimioterapia, aí chegou, aí abaixou muito, né, o tumor, ele foi reduzido bastante. É, era filho. Daí eles refizeram os exames. Os exames viram que reduziu bastante e tal, que não precisava fazer mais, né, quimioterapia. Não, o ciclo, o ciclo era esse, eram dois ciclos, né, e dois ciclos e depois ia ser a cirurgia. Esse tumor do Miguel, o hepatoblastoma, ele tem a cirurgia pra retirada do tumor do fígado, e se não tem cirurgia, é transplante de fígado. Então, esse é também, quando a gente ficou sabendo disso, transplante, também era o nosso medo. Porque eu falei, meu Deus, transplante de fígado numa criança, ficar numa fila de transplante, então esse também era o nosso medo. Chegou no dia da cirurgia, na internação, a gente interna um dia antes, e aí a gente vai na cirurgia pro dia seguinte, e aí a gente foi, a cirurgia foi dia 3 de junho, né? 3 de junho. A cirurgia mesmo foi dia 3 de junho, e a gente tava super, muito mais tranquilo, assim, de sentimento, eu nem tava chorando mais. Daí subimos lá no centro cirúrgico, aí os cirurgiões vieram conversar com a gente, falou que a cirurgia tinha sido super bem, eles conseguiram retirar o tumor inteiro. O tumor todo, e tirou com uma margem ainda, tiraram com uma margem pequena. Eles tiraram mais de 70% do fígado do Miguel, então eles tiraram praticamente quase o fígado inteiro, eles deixaram um pedaço. É, porque depois da cirurgia, ele não pôde, o Bruno não tinha como mais evitar de ter que voltar pro Japão. É, porque o clube, quando a gente conversou, eles me liberaram, me liberaram um mês. Mas como por causa da pandemia, tava fechado todas as fronteiras, o Japão tava fechado, tudo tava fechado, até pra residente, entendeu? Até que como a gente tem a residência do Japão, eles não liberaram. Aí nisso eu consegui ficar mais um mês, eu consegui ficar na cirurgia, deu tudo certo, fiquei, aí após a cirurgia, passou duas semanas, aí abriu de novo a fronteira, aí eu voltei pro Japão. Aí nisso, no ciclo, no último ciclo do Miguel, eu já não participei, aí eu já voltei pro Japão, entendeu? Aí o clube comprou a passagem, eu tive que voltar. Mas eu agradeço também o clube, porque o clube foi muito solícito comigo e com a gente, né? Porque eles pensaram muito no Miguel, falou assim, não, fica tranquilo, pode ir, vai lá com a sua família, depois você volta, tá tudo parado também, fica tranquilo. Também tenho que agradecer bastante eles, porque não é fácil também, né? O clube também se dispôs a me liberar. Foi difícil, eu fiquei quatro meses sozinho depois, foi quatro meses muito difícil. Mas eu coloquei na minha cabeça, falei assim, não, tem que seguir, já deu tudo certo, Deus tá no comando, Deus tá no controle. Miguelzinho vai tá bem, todo mundo tá bem, eu tenho que tá bem também, eu tenho que continuar bem essa temporada, vou fazer de tudo por ele pra me terminar bem. E nisso eu terminei o campeonato bem, artilheiro do time ainda, terminei o artilheiro do time com 12 gols, terminei bem a temporada, fiz 12 gols em 27 jogos, eu acho, se eu não me engano, 26, 27, alguma coisa assim. Terminei bem ainda e tudo correu bem, o Miguelzinho bem, depois curado. E nisso eles voltaram pro Japão em final de outubro, né? Porque aí depois voltou e liberaram a fronteira de novo. E quando ele teve que voltar pro Japão, eu falo que o Bruno, além de pai, além de marido, ele é um profissional. Então ele tinha que lidar também com, ele teve que lidar com tudo isso e lidar com o profissionalismo, porque isso não podia parar, né? O time não ia mais fazer alguma coisa, eles já fizeram muito, né? Eles me ajudaram bastante, eu também tinha que retribuir também o que eles fizeram pra mim, né? Eu falei, não, eu tenho que voltar, eu sei que o Miguel tá em boas mãos, já deu tudo certo, e eu tinha que retribuir pro clube, né? Porque eu assinei o contrato, que nem eu falei, eu assinei o contrato, eu tenho que cumprir o contrato, entendeu? Eu tenho até o vídeo, né, do nosso reencontro aqui no Japão, foi assim, que foi um dos momentos mais emocionantes que a gente tava esperando muito, foi muito emocionante, assim, nosso reencontro, depois de tudo que a gente passou, a gente ter voltado, eu ainda ter voltado, eu falava que eu nem precisasse ter 10 dias, eu ia querer voltar só pra ter essa sensação de tá tudo ao normal, sabe? Deu tudo certo, a gente conseguiu, o Miguel venceu, sabe? Era essa sensação que eu queria ter.